Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Helene Gomes, este é o nosso canal Que História É Essa com a Helene Gomes? Então, como o próprio nome já diz, não é? Sou narradora de histórias há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do processo de narração de histórias. Então, se você precisa narrar uma história, se você quer começar a narrar histórias, a gente vai começando aqui a falar um pouco dessas possibilidades. Além de narrar histórias em diversos eventos sociais, culturais, artísticos, eu também dou aula no curso Contador de Histórias e o professor que conta histórias no SENAC Aclimação, também há mais de 15 anos. Ou seja, esse universo da narração de histórias, das artes visuais, faz parte da minha carreira como professora que vai, já vou completando aí, 30 anos de arte e educação. Então, com toda essa experiência, eu quero compartilhar com vocês. Se você gosta de histórias, aqui no nosso canal a gente tem diversas sessões. Então, tem leio para você, tem que livro é esse, tem que história é essa, que são possibilidades de narrativas e de mediação de leitura. Então, mediação de leitura é diferente de narrar uma história. Então, hoje aqui a gente vai falar de narrar uma história. Como é que eu narro uma história? Começando, minha gente, pelo texto. Então, por mais simples que seja, por mais curto que seja esse texto, eu preciso de encantamento, eu preciso ter um ritmo, porque senão ele fica desinteressante, não é? Ninguém nem presta atenção naquilo que você está dizendo. Então, eu preciso preparar esse texto primeiro. Como é que eu preparo esse texto primeiro? Lendo o texto. Porque tem muita gente que começa a ler assim, ah, deixa eu pegar agora e já vou ler aqui. Mas aí no meio da leitura tem uma palavra que você pronunciou não tão bem, tinha uma outra palavra que fazia uma concordância com a outra e você tropeçou. Ou seja, não ficou um texto fluido, não ficou um texto fluidor de ideias e encantamentos. Então, primeira coisa, vamos lá? Vamos conhecer o texto. Do que que esse texto está dizendo? O que que ele diz pra você e o que você diz pro texto? Isso é importante. Tem a máxima do poeta que diz, se é verdade pra você, assim é. Então, se essa história faz sentido pra você, se você se envolveu com ela, se você se interessou por ela, é claro que ela se torna a sua verdade. E aí a gente não vai falar em decorar a história, porque essa palavra, ela ficou marginalizada. É uma pena, porque decorar vem do latim decor, decoração. Mas ela caiu na boca do povo e virou uma decoreba. Aquele que, ou aquela que aperta o play e sai reproduzindo o texto, não sai criando o texto, não sai gostando do texto. Então, a gente trabalha a apropriação desse texto. Eu me aproprio do texto pra contar. E aí, se você se apropriou, não vai ter aquela história de, ai, deu branco, ai, esqueci. Pode acontecer, mas como você se apropriou do texto, você vai encontrar rapidamente um sinônimo, um antônimo, um adjetivo, um predicado, pra substituir nesse famoso branco que apareceu neste momento. Feito, então, por exemplo, vamos sentir a intensidade das palavras. Você não fala pedra com a mesma intensidade que você fala orvalho. Sentiu uma saudade, chegou tão rápido, veio tão devagar, ai, que raiva, ai, que amor. Era uma vez uma pessoa que chegou correndo, mas veio correndo, correndo. Era uma vez uma pessoa que chegou tão devagar, mas era lá em cima. Era lá embaixo. Nossa, foi mil léguas de distância. Porque, gente, nós somos povos contadores de história, não é mesmo? Pensa, você sentou ali, bate uma pessoa, de repente ela já começa, menina, você não sabe o que eu vou te contar. Aconteceu dessa maneira, você vai ver. Ó, já teve ritmo, já teve modulação de voz, entonação. Então, é trazer todo esse encantamento, todo esse movimento da espontaneidade que você já possui, tenho certeza, pra começar a contar essa história. Que pode começar com era uma vez, naquele tempo, quando eu era herói. E assim, você vai levando, vai trazendo, vai promovendo e proporcionando essa imaginação, a sua e do seu ouvinte. Isso é importante. E não importa a idade que ele tenha, que isso fique bem claro. Todos já têm, de alguma maneira, um repertório. E esse aumento do repertório é importante pra você também, nesses dias de narração e histórias. Feito, minha gente, a gente vai conversando mais em relação a essas questões. Eu deixo aqui, como indicação, o meu livro, A Arte de Narrar Histórias, para a editora Senac São Paulo, que é a minha produção, minha pesquisa de mestrado, narração de histórias, a performance como leitura, na PUC São Paulo, que virou um livro. E é também todo o processo desse curso, que eu dou aula há mais de 15 anos, também no próprio Senac São Paulo. Feito, e vou indicando outras bibliografias pra vocês também. Mas hoje, a nossa dica, a nossa conversa é entonação, modulação e sentir a palavra, sentir a intensidade da palavra. Era uma vez. No tempo que não tinha. Quando ele chegou, veio correndo. O quê? Já acabou? Como assim? E você está narrando, não está teatralizando, não está dramatizando, porque essa função é do ator ou da atriz. Aqui nós somos o quê? Narradores e narradoras de história. Vai linkando aí, vai listando as suas dúvidas, e nos próximos programas a gente vai conversando mais. Como assim? Ator, atriz, narrador, narradora? Se inscreve aí. Hoje eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê por aí. Tchau, tchau.